No estado de São Paulo, o Conselho Regional de Psicologia da Sexta Região, CRP-06, anunciou uma retificação para o concurso público, organizado pela Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas, CAIPIMES, que tem como objetivo preencher 12 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos com ensinos médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio das seguintes etapas, prova objetiva e prova discursiva.